Boa noite galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, vou postar para os senhores mais uma escala exótica Dessa vez a escala que eu tenho para postar mais para os senhores É uma escala grega, lócria, no modo de dó maior Como vai ficar a confecção dessa escala grega, lócria, em dó maior Que é também uma escala exótica Por notas e por graus da escala Ela vai ficar assim O dó é o primeiro grau O ré é o segundo grau O mi é o terceiro grau Fá é o quarto grau Só bemol é o quinto grau Lá bemol é o sexto grau Si bemol é o sétimo grau Dó é o oitavo grau Isso na primeira oitava, vamos ver no âmbito da segunda oitava Dó primeiro grau Ré segundo grau Mi terceiro Fá quarto Sol bemol quinto Lá bemol sexto Si bemol sétimo Dó o oitavo grau Bom, então essa era a escala grega, lócria, em dó maior Que eu tinha para apostar para os senhores Essa escala é exótica No âmbito das duas oitavas Bom, eu vou deixar os telefones de contato para os senhores Para aulas particulares de música De guitarra, violão contra baixo Cavaco, banjo, bandolim, cavaco, bandolim Em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro Só vocês entrarem em contato com o professor Rodrigo para aulas particulares Pelos telefones 8650-0982 O meu celular e meus convencionais é o 3734-6520 Ou o 3186-1929 O meu celular 8650-0982 E meus convencionais 3734-6520 Ou o 3186-1929 Vou repetir 8650-0982 O celular Convencionais 3734-6520 Ou o 3186-1929 3734-6520 Ou o 3186-1929 Obrigado pela colaboração Excelente videoaula para os senhores Fiquem com a aula